Música Alisson Farias de frente No mano a mano Alisson Farias tentou Driblou o primeiro, o segundo, bateu para o gol Gol, laço Gol Teve velocidade Teve tranquilidade E talento Para a conclusão, veja aí, passou pelo André Ribeiro Passou pelo Rodrigo Reffner Terceiro gol do Inter no Beira Rio Três para o Inter Alisson Farias Na esquerda, o cruzamento Sacha de primeira Para fora William Aberto pela direita, Alisson Farias Opção de passe para o Anderson De primeira, boa tabela, Anderson com Alisson Farias Pela direita, o cruzamento Veio na direção do Sacha Aposta de bola com o Arthur, o jogador do Cruzeiro Caído, o jogo segue, Alisson Farias Ganhou na linha de fundo Do cruzamento, Anderson Faltou a altura A bola foi alta William Alisson Farias Vai para cima da marcação do Rodrigo Reffner Já na grande área Passando um trabalhão danado O Rodrigo Reffner Alisson Farias Olha o carnaval que ele fez no canto esquerdo Apresentando no ataque Participando de jogadas de ataque Teve quatro conclusões Quatro conclusões Duas sem qualquer risco para o goleiro do Cruzeiro Mais uma Fiz um gol no meio de semana Na Copa da Primeira Liga Fazendo o seu terceiro gol no Campeonato Gaúcho Sacha Botando na frente Vai para cima da marcação Vale por duas competições O próximo Grenal Pelo Campeonato Gaúcho Pela decisão do título do grupo da Copa da Primeira Liga Anderson Está de frente Arthur pediu bola para ele Dominou o Arthur Devolveu para o Anderson Na grande área Tenta o cruzamento De volta em Taça Libertadores da América Em andamento 0x0 São Paulo de Strongets Recuperação do Alisson Farias Na cara do gol A batida Bola explodiu no corpo do André Arthur Alisson Farias recebe Vai para cima da marcação Grande lance Na cara do gol Pé do chute Jogador do Havaí bota O pé na frente do pé dele Na hora do chute Tom Com espaço Faz o cruzamento Ele prefere a inversão Para o Alisson Farias A bola veio no seu peito Partiu para cima No mano a mano do Lovat Encarou Gingou Conseguiu o cruzamento Aylon perdeu A chance Anderson insiste Outro cruzamento E a defesa do Havaí Se atrapalha Incrível Aylon Batida pro gol Pra fora 813 O público total Divulgado agora há pouco O público e a renda No telão do estádio Beira O nome do Toshi É Toshi Atojo Toshi Atojo De 23 anos de idade O japonês Alex Alisson Farias Vai pra cima Chega o Inter Cruzamento Pro Andrigo Na cara No gol Pé direito Dividiu Adiantou Sasha Recuperação De Rodrigo Dourado Agora a resposta É colorada Pela direita Olha a velocidade Do Alisson Farias Sacha se movimenta Aylon Vai pra cima Da marcação Cruzamento Pro Sacha O desvio Do zagueiro No campo de ataque Fernando Bob Alisson Farias Passamos de 37 minutos Arthur No fundo Pé esquerdo Cruzamento Pro Alisson Bola com Alisson Farias Rodrigo Dourado Outra vez Alisson Farias Anderson recebe de primeira A passagem do Willi Na velocidade Aparece a cobertura Chegando lá o Paulão Na segura trave O levantamento Na segura trave Paulão de cabeça Sobra com Anderson Alisson Farias Drible seco Pra cima do Paulista Aquele drible de futsal 19 minutos Esse é o segundo tempo Alisson Farias O bico da grande área Faz o cruzamento Sacha de cabeça Aí o Jefferson Tem pressa Ali na cobrança Do lateral Já tocou Pro Alisson Farias O cruzamento A chegada é boa Gol Mandou pro fundo Do gol Andrigo Camisa Número 20 Domina Evita A chegada Do Outras transmissões Aqui do Sport TV A origem desse grito É de uma Seria uma Uma covardia O chutão do goleiro Enfim Vamos ver esse ataque Do Internacional Lançamento aqui Pro lado direito Tentativa ali Do corte E com isso Vai ter que trabalhar Outras alternativas Dentro da partida Para fazer o seu Meio campo Ser efetivo Encostar na dupla De frente Ser uma equipe Que ocupa o campo Do adversário Também E aí E aí E aí E aí Obrigado.